Olá galera, esse aqui é o CDI da Falcon Vamos lá para a pinagem Aqui, esse é o amarelo com a lixa azul É o sinal do TPS Esse é o azul com a lixa amarela Sinal da bobina de pulso Esse preto com a lixa amarela É o sinal que vai para a bobina de ignição Esse é o preto com a lixa branca Ele é a alimentação positiva do CDI Vem lá do Guinness Top, do botãozinho do lado direito Que fica no guidão Esse é o amarelo com a lixa vermelha A alimentação 5 volts do TPS Esse amarelo com a lixa verde É o sinal que vai para o RPM contra giro no painel Esse é o fio verde do aterramento E esse é o fio verde com branco Que vem do sinal do cavalete lateral É um aterramento que vem do cavalete lateral Show! O que eu vou passar do cavalete lateral E esse é o O que eu vou passar do cavalete ela Alguma missuta É só wichtiger Seja o ouro Grande